Sei lá Tá muito estranho, velho Eu queria no esgoto que eu falei, né? Esgoto eu vou ter que pegar o First Strike na esquerda O que você mandou aqui, Stam? A Ogra morreu, todos os Elves podem andar seguros pelas terras de Larnion Boa Morreu Parece que a gente ama de matou ela Sem... Chim... Sem... Chim... Elástica, perdi o save não, velho Agora sim, é, viu? Sei lá o que tinha acontecido ali Tá precisando de descer no esgoto agora, velho Nunca ficará assustado olhando assim, filhos Vamo ver qual é que é aqui Esgoto Caralho, Stam, você tá mandando mensagem agora que a gente tá no esgoto, velho O Spark fez um cocô que é idêntico à cabeça do Kart, mano Sacanagem, velho Caralho Caralho, como é que eu passo aqui? Caralho, como é que eu passo aqui? Paralho, como é que uma flecha vira uma... Ah, vai, 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 vai se fodeu, né Cuidado aí, Stam Ficou como um dos Asperger's do Cartman aqui Que isso? Pô do rato da caçada, velho Tomar uma funda pra começar aí, velho, um rato mutante Você não é tão bom assim, rato mutante É um fracassado Cara, eu achei que tinha morrido esse rato, velho Não morreu Isso poderia ter ficado muito pior Legal Ponto de habilidade, eu não tô ganhando Benefício? Benefício eu tenho Contra-ataque inimigos com sua bunda, requer mana, mas causa mais dano que contra-ataque de arma Não Seu ataque de arma corpo a corpo causa um dano extra Efeito mais dano a alvos atordoados Aumentar a saúde máxima Seja o próprio insulto, causa mais dano contra e recebe menos dano de inimigos putos Esse aqui é bom porque meu estilingue deixa eles putos Não vale a pena Badalhoca, mano Nunca mandou uma badalhoca? Ah, eu sei quem tá aqui, hein Eu sei quem tá aqui, hein Se não é o espírito do Natal Se não é o espírito do Natal Howdy How Inclusive esse carinha aqui desse personagem que vai aparecer agora Ele foi a inspiração do nome do canal do PewDiePie Aí ele ia falar E esse cara ia falar Howdy How Aí veio daqui a inspiração, pra quem não sabia Ele já falou algumas vezes isso, mas só por curiosidade E aí Howdy How É Nossa, obrigado por vir a visitar Mas aqui, todos os dias é Natal Então quando eu digo Howdy How Você tem que dizer Howdy How, amigo Dê-lo uma vez Howdy How Hum, acho que eles deixam ninguém nos esmeros esses dias K.O. Ah Aí Aí Você senta a garota com os meus pés? Não, não é quem tem pés para você, ok? Eu chamo de puta 3 horas atrás! Essa é minha esposa, Autumn. Ela celebrou o Natal com a Vodca e Muscle Relaxers. E aí, todos os dias é Christmas. Oi, o que é meu filho? O que você é meu filho? Você deve estar a ver com eles, Autumn. Não! Eles foram ser assistidos por a Babysitter. A Babysitter quit 4 meses atrás quando você threw no herói. Caralho! Você deus. Um peso? É um peso? Hora? Fui, eu preciso te pedir minha esposa ajuda. Perapeu você procurar nossos filhos? Eu te daria para svenvando. Se você quiser, são Simon, Amber e Cornwallis. Diga-lhe que seu pai quer eles de casa de novo! Meu bebê! Traga-me aquele bebê! Você é um tremor! Você coloca esse vaso! Coloca esse vaso! Estão tudo no esgoto, aparentemente. Ei, você pisei no cocô! Vamos fazer isso, ok? Não! Para de me comer, rato! Ei, Steel! Mano, nós somos muito malas. Nós somos muito malas. Help! Ei, por aqui, senhor! Por favor, me desculpe. Eu estou frio, eu fio e eu fico como porra! Isso vai ser tão ótimo! Sai daqui mendigo bêbado Não joga essa daqui mesmo Dois de vida Caralho Você machucou a gente não Sério que foi no cadáver a parada Nossa senhora Que dano é esse Ahn Ahn Deixa eu voltar para a esquerda lá porque Tem que ser por lá onde ela estava Peraí que vai cair de novo Aqui mesmo Vamos lá pegar a jovem agora Vamos lá jovem Senhor Eu gostaria de ter um ambiente tranquilo e quente para viver Mas eu não Então eu acho que vou voltar Ele gritando de fundo Muito bom Agora A gente pode Seguir para cá Porra Vamos lá Vamos lá Primeiro deixa eu ver essa escada aqui Que eu tinha descido nela Depois eu vou nas outras Aqui para a direita Atalho O que aconteceu com o meu tamanho aqui O que aconteceu com o meu tamanho aqui Oi Que moideira Boa Estou vestida em um estúdio procurando pô Ahn Ahn Rapaz Vocês querem me pegar de surpresa Você achou errado Otário Olá 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 Não é isso aqui Eu estou apertando a ID Pilato Ahn Isso aqui fala Eu, hein? É igual esse daqui, ai dê Sobemos daqui, meu 180 de dano Eu não tenho nada. Já matou os ratos, amigo. Aperte ID várias vezes. O que foi isso? Vou tentar de novo citar essa aqui. ID várias vezes, vamos lá. Não vai, velho. Tem parada errada aqui, meu irmão. Eu tenho que ir louco com a ID agora. Vou dar descrito errado o que é para fazer. Esse aqui que é a ID está normal. É o que eu dico livre mesmo? Você acalou como meu pai. Para de acertar o cadáver, mano. Isso é suficiente disso. Muito obrigado, senhor. Eu estava com medo que esses ratos iriam me pegar e eu ia acabar um flutuante. Matei um milho nesse cocô. Apenas. Falta só um. Esse eu vim daqui, então o que tem aqui? Tá, Atalio. Eu tinha... foi por aqui que eu vim? Foi. Tchau. 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 Aí. Morreu. Não morreu. Eu esperava melhor Como você espere? Crap musicas cm.. do clube que por aqui muito pra vocês Crap peepo Tastes like crab Tocs like people Crap peepo Crap peepo Tastes like crab Clássico. Cai lá. Talks like people. Let's go! TORNADO! 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 TADINHO! 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 Eu não vou conseguir falar com ele ainda. Precisa pegar o outro poder. Nós sabemos que vamos ganhar. Podemos passar isso? Vale esse tema. Eu gostaria, viu? Mas, infelizmente, tem Zubat pra caralho na caverna. Todo mundo sabe disso. Atenção! 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 Eu esperava melhor! . 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 Após a caçada. Nem consegui atordoar o maldito que apareceu aqui. Morcego da fruta. Pior que não brilha a parada. Não brilha? Eu não sei o que acontece com esse ataque. Seguramente não dá. Desisto de tentar usar ele. Que nojado ai, patético. Red Rocket! Você está morto, amigo. Isso é suficiente. O que é a questão? Nossa, é um cinema. Olá, novo filho! Tô procurando o terceiro cocô ai. Calma ai, amigo. Não achei o terceiro filho do cara. Eu tive que não achar, porque eles falam pra caralho quando chegam perto deles. Só se ele estiver atrás da pedrona que eu não consigo abrir aqui ainda. Mas acho que não é o caso. Crap people. Tastes like crap. Talks like people. Yeah. Qualquer coisa? É. Qualquer coisa? Meu amigo. É muito escar. É um labirinto. Esse é louco. O cara tá cobrando 25 centavos pra esse show! Aí é foda. O cara tá cobrando 25 centavos pra esse show? Oh! Você está brincando, huh? Um, people. Ha, ha, ha! What did I do? My Ranger Sense saw this coming. Oh! 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 Tome! Vamos jogar um arco de leves. Nem que joga fundo nesse cara aqui, porque eu já matei ele. Para quem for, é lucro. Nice. E agora espadada. Falou Malcom, boa noite, bora pela presença. Corno. 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 Garrafa quebrada, uma arma. De arremesso? Então, tá certo, né? Benefícios, vamos ver... Deixa eu pegar essa de aumentar minha saúde máxima 20%. Ah, boa. Tá, por hora a gente pode vazar daqui agora. Não, não, não. Eu vou fazer isso. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Senhor Hankens, peguei suas crianças. Tá. Tá. Toda vez que você precisa de minha ajuda, você só me chamar e eu vou estar lá, com certeza, no dia de hoje. Sendo contra os bosses, claro. Talvez eu tenha foda-se para os braços, mas eu não sou estúpido. E eu não posso te ajudar mais de uma vez por dia. Só como eu não posso ajudar ninguém que não vai ajudar eles mesmos com rehab. Agora é o que eu tinha que fazer, agora tem que falar com ele. Tá, 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 tá. Vamos lá falar com o Al Gore. O Al Gore fica aonde mesmo? Eu não achei o lugar de colocar o negócio do Rata ali. Talvez chegar mais pra frente dos gols. Depois eu vou ter que voltar lá e a gente faz. Ah, tem que ter a missão para o prefeito também. Onde você escondeu Al Gore? Onde você vai ficar aqui no meio? Ah, mas deve estar lá no galpão, né, velho? É. Tá lá no galpão. Você parece um bebê muito bom. É. Isso foi tão incrível. O que você fez para mim, eu não esqueço. Obrigado, filho. O seu trabalho ajudando com os homens do South Park nunca se esquecerá. Aqui é o seu dinheiro. Agora... Vamos voltar e ir lá falar com o Al Gore. Parece que tem uma faixa humana na igreja. Vamos lá, testemunha. Ali. Aí, o Fast Travel aqui... Tem uma Flog Stark também. Vou falar de novo com o cara lá. Antes, deixa ele lá falar com o Al Gore. O que ele mandou aqui, o bichinho? Como vai? Não se esqueça de que o Natal está chegando. Está bem longe, na real. Papai Noel curtiu isso? Eu nem tenho papai Noel conseguindo. Vou pedir de Natal um marido que não broche. Quando a esposa fala sacanagem. Que isso, velho? Já conversamos sobre isso. Você disse umas coisas bem bizarras. Pelo menos eu tento. Eu sou a única que tem que entrar nessa merda. Boa trabalho. Eu vou deixar você saber de qualquer um vídeo sobre o Manbear Peg. Seja seguro de compartilhar as notícias no Facebook. Eu sou super serial. Ok, por hora. Eu tinha que pegar a chave do Maquia, mas eu não sei onde que eu pego. Pronto, agora a esposa ele mandou mensagem. Meu marido ainda acha que eu sou fiel. Dá pra acreditar? Querida, você publicou no seu mural. Agora todo mundo pode ler. Ótimo, ainda bem que todos sabem. Eu estou cansado de viver como uma prisioneira. É uma loucaça, velho. O prefeito me mandou mensagem. Enquete. O que você acha da ideia de extinguir o conselho municipal? Oxi. O que você? O que você acha da ideia de extinguir o conselho municipal? Vamos lá na fazenda, falar com o Bill. Algo sobre esse lugar me lembra de Jimmy. Eu nem sei onde ele está, pra ser sincero. Como eu falo com o Bill. Que dente, será? Quero pro Bill estar aqui Não, não está aqui Ué? De qual missão que é essa? Jimmy não será um bardo de verdade E tem que ter uma flauta para tocar melodias de batalhas inspiradoras Hoje eu vou conseguir uma Fale com o rancheiro Bill Na fazenda da região Ô Jimmy, ele não está aqui não Não sei se deveria estar também Sei lá O cara não existe É, em cima não é que é só para chegar no galo É, sei lá Ah, aí Se estiver vendendo algum remédio me dá um toque No repórter qual seja Homem-Urço-burgo Alguma pista? Eu não, cara Como é que nós estamos aqui antes? Ai, o que você quer agora? Como assim? Ninguém se importa que o homem ou o seu porco está solto? Isso é muito sério Deve ser mesmo Cadê a casa do... Cadê a casa do Kyle? Vou ter que lá entregar uma missão É, esse aqui Quem que era, o maluco? Você? O nosso território está restaurado Eu sou honrado de te amarrar Dragonborn Nosso reino pode confiar em você Mas isso não significa que eu tenho que Nós, Elves, fazemos o melhor do que na terra Lâmina Elfica Caraca, essas espadas nos encerramentos Nível 12 Quatrocentos de dano Que isso? E aí, você quer ir para o rancho? Talvez eu finalmente posso pegar o... Pegar o clima Ah, será que eu tenho que ir com ele no meu grupo? Pode ser, hein? O que você quer agora? De novo, eu vou me expor alguma pista? Você mandou a mesma coisa? Cartman Tomar no cu por ter destruído minhas faces, seu merda É o que eu quero que você diga quem fez isso Assim que encontrá-lo Assim que eu achar, eu dou um toque para você, Cartman E aí, eu vou me expor Temer! Temer! Gente, para quem vocês acham que eu devo recrutar a facção dos góticos? Para a facção do Cartman ou do Caio? Quem vocês estão sentindo mais, assim, a vontade de ajudar? Agora sim Ah, agora sim Exculpe-nos, oi? Olá! Ei, desculpe da minha rancho! Desculpe de você, senhor Nós somos elvinos daquela fluta Eu entendo que você pode ter uma fluta para venda Você quer comprar a fluta? Acabou que eu sou um barco de 10 e uma fluta é apenas o que eu preciso Pra tocar músicas mágicas do enche... De 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 enche... A fluta é só o que preciso na jogar sonhos mágicos. Vai, agora? Quase! Agora vai! A fluta é só o que preciso na jogar... A fluta é só o que preciso na jogar sonhos mágicos. Agora? Ainda não. O Flute é o que eu preciso para tocar o Flute Mágico, o Vinchá! O que você quiser, amigo. Aí! Sim, o único problema é que a Flute está no barco, e ali é onde os caras loucos estão escutados. Primeiro que eu vi. Alguns dos caras começam a actuar realmente engraçados. Eu tentava calmar eles, mas eles gritavam algo em alemão e tentavam me matar. Bem, não se preocupe, senhor. Você só precisa ajudar um barco de Leverton e um guerreiro de Fendt. Deixe-nos! Tudo bem, se você diga assim, aqui são as leis para o barco. Tudo bem, caras! É hora de parar de se comportar. Parece que nós temos que lutar nas mãos. Parece que estamos sendo feitas. Um time... Ahn... Será que elas são imunes... Elas são zumbis, devem ser imunes a... É, devem ser imunes a... É, devem ser imunes a... Elas estão enojadas. Que porra! A Wax explodiu! Marco. Conforme eles não dormem, não é,ailha. Gently now, put your mind to red. Wow, what a terrific audience. Oi, darmin. Wow, what a terrific foggy. Thanks for coming out tonight. Tá bom, tá bom. Calma, calma, calma. Como é que a gente desce aqui pra pegar esse negócio aqui, velho? Desfazer amizade com o Al Gore. Meu Deus, Al Gore. O cara spamma demais, velho. Acho que o Hoops tá do lado de fora da minha base secreta nesse instante, ou então alguém tá limpando a rua. E aí, sou eu, Al Gore. Por que você não responde o mesmo mensagem? Você está aí? Por favor, responda. Por favor, por favor, por favor. Pô, Al Gore, você é chato pra caralho, meu amigo. E aí, vamos lá pegar esse item ali. Pegamos a flauta. Acho que não dá pra pegar esse item ali. Não dá pra pegar esse item ali. Ei, você fez isso! Vocês Elves estavam bem bem. Você encontrou a flauta? Eu certamente fiz, Rancho Bill. E agora minhas habilidades barricas vão ser maiores do que nunca antes. Bem, você ganhou isso. Até mais. Obrigado, Nukid. Eu não poderia ter feito isso sem você. Onde devemos ir a próxima? O Al Gore tá chato, velho. Será que eu vou com o Jimmy mesmo? Pode ser o Jimmy, né? Vamos briga com ele. Que essa linda não tem graça. E aí, Al Gore? Quem está mandando mensagem pra mim ainda? E aí, como eu dou as coisas? O cara não para, velho. Toda uma festança estilo Rupi. Tá cheio de gente bacana. Tem ninguém aqui. Falei três apresentações por noite no Bulls O&D de partida da semana que vem. Confira um pedacinho do meu show. O que é o que é? Tem duas muletas e gosto de ser um bardo. Desiste? Esse cara. Nossa, que público fantástico. Realmente, zero curtidas. Você está voltando, Junior Al Gorehan. Mas por que você não gostou de nenhum dos meus mensagens de Facebook? Apenas... Claro. Você não é um homem normal, cara. É você! ManBearPig! Eu te tenho agora! Deixe-nos lutar para a morte! Essa será a minha maior performance! Agora, vamos ver como você gosta de sentar toda uma apresentação sobre o calor do globo! Você não pode escapar da certeza científica do clima do globo! Sim! Você pode escapar de novo? Você pode escapar dessa mulher. Não sabe como você faz? É que ele dá uma coisa de 1998. É que ele está errado! É que ele está Amendor? Sente agora, as rupturas estão dançando Gento agora, coloque a sua mente para resta Vá! Excelsior! Protegue o ex-presidente anterior! Vá para o Stammer Vocês foram ótimos! Vá para o meu companheiro de Wulf Que isso? Eu nem vi o bolo Nem apareceu na verdade Nossa Calma aí, amigo Ahn... Eu vou deixar você... Pegando fogo Agora eu vou fazer o Doutor e circuncei far Para ele ficar no Javon Mas de boa Abre um garoto Faz o cobertor Deu 5 de dano 5 de dano 3 3 3 4 5 5 Então é um estando-se aqui. Então é um estando-se aqui. Vamos tentar jogar outro safe fire aqui. Vamos tentar jogar outro safe fire aqui. Não pode ser esse cara da frente aqui. Então é um estando-se aqui. Pegue-se! Aí o resto fiquei nojado. Acho que ele vai morrer agora. Eu troco ele para o Butters. Sexta! Vamos lá, Butters. Vamos mostrar-lhes o que podemos fazer. Vai atacando. Não arquece eles. Beleza, deu bom. Agora só precisa tomar uma pequena. Uau! Basta o próximo Jetzt. Ah! E ela vai atacar a sua frente! Não vai atacar uma pequena! Ah! Boa! Ah, dá muito dano! Achei que dá mais dano, né? Pô, eu fugi demais nesse turno aqui, né? Game over total! Caramba! Essa imagem, velho! Essa imagem, velho! Esse cara simplesmente é muito foda! Calma aí, eu vou começar! O Kenny tem bons ataques em área também, né? Vamos começar com o Kenny! Vamos lá, Kenny! Você está de volta, Junior Algorian! Now, vamos ver como você gosta de fazer toda uma apresentação sobre a agressão global! Você não pode escapar da certeza científica da agressão global! O que é isso? 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 Tá sangrando com essa daqui. É, acho que tem que pegar uma fileira, né? Então vamos jogar os amigos pelas, que serve todo mundo. Toma a caverna! Boa! 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 Estamos perdidos! Estou baixo em enchiladas, mas acho que posso sair! Boa! 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 Eu acho que ele volta sozinho na verdade depois do tempo, se eu não ter enganado Você não me enganou por um segundo, ManBearPig E Alex, boa noite E Alex, boa noite Joga nesse daqui Aí, o Kenny voltou Meu Deus, eles mataram o Kenny Tá, vamos pegar uma poção de mana Mana não, poder E vamos jogar os amiguinhos rato de novo Beleza Onde está ele? Eu não posso morrer, eu era quase presidente Tem até medo de cender a luz Tem até medo de cender a luz A sala imitando a casa da sala branca Clava do homem urso porco Esse item é Super Serial Eu não sei o que isso muda Mas o dano é maior Essa arma ajuda a prevenir o aquecimento global Aí, ó Claramente tem vantagem de usar ela Cara, eu vou usar só pra ver se tem algum efeito prático Ter esse negócio escrito Só por curiosidade Provavelmente não tem, mas vamos ver O dano é congelante Dando congelante, eu vou dar congelante pra ver Acho que deixa o cara lento E minha armadura também Acho que a gente tá na hora de ter o pé Ah, não peguei não Minha armadura segue melhor O corpo dele desapareceu O corpo dele desapareceu Ok Tá, tem mais alguma site que eu posso fazer Antes de fazer a missão principal? Acho que não Então, gente, quem que eu devo ajudar? O Kartman ou o Kyle? Eles são rivais, não posso ajudar os dois Quem cê acha que eu devo ajudar? Manda a Kyle aí que eu vou me fantasiar de gótico pra missão aqui Que a vida é suprimento aqui, ó Pronto Agora eu tô pra pra missão Só tem que colocar Cadê, 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 cadê? Aqui, caveira gótica Não, caveira gótica feia Emo não, gótico Dá licença Faz respeito aí Faz respeito aí Agora sim tô linda, hein Kartman? Então a gente vai na mão do Kartman Vamo lá na escola recrutar os góticos Vamo lá na escola recrutar os góticos Perigótico? Nossa, minha irmã do nada no jogo do South Park Olha Tá, antes que você me julgue, certas coisas que aparecem nesse jogo É South Park, tá Faz parte Vamo lá, volta aos anos 2000 Gótico Vamo lá, volta aos anos 2000 Gótico Salve, salve, galera Existência é dor, né A vida é foda, velho É isso E aí, galera Oh, Joy É But Whole the Barbarian from the Dungeons of Dumbass Você tem que admitir que ele parece melhor Sim, ele é quase um gótico Ser gótico não é só como você se vestir, é um frame de mente É hora de você provar que você vai contra as regras da sociedade Sim Há uma grande reunião da PTA acontecendo agora no centro de comunidade Você precisa entrar no meio daquela reunião e tapar esse signo para a sua mesa Sim, isso vai provar sua individualidade Vá, peça-o E não voltem até que tenha uma foto daquele signo tapado na mesa da PTA Temos que ir lá no centro de comunidade do South Park Que é aqui do lado Né... 임ela! Ninguém está nem aí para mim, meu filho. Todo mundo, esse é o filho com sua família já mudou para a cidade. Nós nos tornamos amigos muito próximos. O seu nome é... O que é o seu nome? Nem eu sei, mano. Bem, de qualquer forma, esse filho e eu assistimos alguma coisa ontem, e eu gostaria de ouvir sua história. Vá para, filho. Diga-lhe, você sabe, sobre tudo... Vá para, dê-lhe, dê-lhe aquela coisa. Isso é um desastre de tempo todo mundo. Se o PTA não vai fazer algo sobre o Taco Bell taking over, então o resto de nossos pais irão. Vá! 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 Nada como uma multidão enfurecida, né? Fala com os conformistas. Por que eles são uma boa lei? Por que você não exercitar sua palavra livre em casa, pequeno garoto? Que isso? Não se escrava em casa. Só o Randy que é meu amigo aqui, né? Foda. Vê aí, Randy. Vai te falar com o Sr. McCain. Ok. Eu tinha um problema ruim de comprovar, ok? Mas eu me passava. Agora eu posso simplesmente tirar as coisas. Você pode tirar isso para mim? Eu só preciso tirar de algo muito específico. Eu vou te mostrar na sua mapa. Ok, ok. Ah! Isso é uma reunião de PTA, jovem. Fique no caminho! E aí, Ranger? Eu te vi no navio. Você tem muito bom controle sobre o seu assalto. Eu não te culpo por não querer falar sobre isso, mas as pessoas precisam saber o que está acontecendo. Olha, eu sei como você está se sentindo, ok? Mas isso não vai resolver nada. Eu tenho que entrar naquela TACO BELLA e descobrir o que está realmente acontecendo. Me ajuda com isso e eu vou te ajudar com isso. Eu te vi no navio. Você tem muito bom controle sobre os seus assalto. Me encontre no banheiro. É hora de você aprender algum poder real. Eu posso dizer que você tem o potencial, mas você está indisciplinado. Deixe-me mostrar o que eu quero dizer. Venha para mim. Prova de me furar. Venha! Ah, pera aí. Não sei de que eu apertar nada. Você chamou o exalto em alguém? Você você se esquece em um miletro. Tente de novo. Perdão, perdão. Agora vai. Ki-yaw! Você chamou aquele exalto em alguém? Você se esquece em um miletro. Tente de novo. Calma, agora vai. Ki-yaw! Você chamou aquele exalto em alguém? Você se esquece em um miletro. Tente de novo. Tente de novo. Aqui não aparece frequência, não sei que eu tenho que parar Aí, foi Eu tô vendo Então, o que você faz quando as pessoas podem bloquear seus farts? Você deve aprender a controlar seus farts Para se mover e se liberar em um momento específico e lugar Eu vou te ensinar um farto chamado The Sneaky Squeaker Ele vai ser o seu maior alívio Não acredita em mim? Tente bloquear o meu ataque Caralho, velho Você viu isso? Eu te distraquei Distraque seus oponentes é o clave para a batalha Olha, deixa eu te mostrar novamente Precisa atenção à viscose Ok, tá Realmente letal, velho Ok, você tenta Faz seu farto detonar atrás de mim Tá, segura Ah Ok Ok Eu não lembrava disso, velho, caramba, muito voador do maluco, velho E não importa o que aconteça, nunca farte em alguém, entendeu? Ok, agora vai Eu vou de gótico mesmo, né? Você aceitou o Cristo em seu coração? As igrejas de São Paulo são dois blocos desse lado Ah, velho, o que é esse cara aqui agora? Eu disse que o homem porco, quer dizer, o homem russo porco estava lá fora, ele está atacando a igreja Pra nada, velho, você está mentindo pra mim, velho Eu já vou lá ver, velho Caraca, que mal galera, hein? Caraca, não há nada a se preocupar aqui, absolutamente nada do que a gente está acontecendo Simplesmente se prepara para a grande abertura de um novo Taco Bell Um novo Taco Bell abertura em breve, muito grande Taco Bell, vai abrir em poucas semanas, obrigado Ah, essa Taco Bell estará servindo em Churritos? O que? O que? O que vai ser a full-menu Taco Bell, ou vai ser um dos Taco Bell-KFC combos? Nós temos um cara aqui perguntando muitas perguntas Apenas se inscreva no protocolo, mas ele quer saber se a Taco Bell vai ter em Churritos ou não, senhor Dammit, nós não temos a contingência para isso Michael, isolado e neutralize a threat Sim, senhor Olha, é uma pergunta simples Se isso vai ser um grande Taco Bell, vai servir em Churritos? Eu acho que nós temos um direito de... Mark? Pontei 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 E o cara caiu um lenço na cabeça dele ali, pelo visto Foi fazer pergunta para o governo e tomou na lata Acontece Você precisa do truque, do traque seu roteiro para passar para os guardas, você precisa do traque seu roteiro e mantém reposicionado O que foi isso? Tem alguém aqui? Desculpa, absolutamente, ninguém permitiu passar Veja em algumas semanas, obrigado Onde? Desta sua casa? Isso era tão bom Arroa assim como um piloto pré-loque Só no traco sorrateiro. Ei! Que isso, que isso, que isso? Você não viu nada? Ei, sai daqui! Isso é o prédio de Taco Bell! Parece que alguém está tendo trânsito de carro. Ah, isso foi muito longe. Ah, acho que a Nicki Minaj lançou um novo single. Eu acho que alguém está testando o Tupperware. Pô, caralho, está trancado. Ele vai me ver, ele vai me ver. Fecha, fecha, fecha. Não dá pra fechar? Putz, tem a sonda ali em cima. Vamos ver, 100%. Kenny, fica parado que ele não vai te ver. Eu só farto? Ou eu só estava pensando sobre farto? Cadê? Não conseguiu usar um negócio? Aí, aqui. Obrigado, sonda. Eu não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. É melhor que Do Last of Us, hein? Oh. Mantenha a morte desta vez, se atiremos rapidamente. Vamos mudar! Tudo o que acabamos de falar foi gravado nesta tela. Eu vou deixar aqui por alguns minutos, então voltar depois e terá encryptido e fechado, para que ninguém nunca ouça o que foi dito nesta reunião. Sim, boa ideia. O que diabos? Está frio! Ele tem que pegar sua roupa! Caraca, o que é o Super Maven?